Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Can you dance with love, 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 all I want is can you dance? Are you ready, are you ready? Looking for it. Are you ready, are you ready? Looking for it. O que é isso? 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 People from everywhere in the world Dance to this one, let's all unite and dance Dança, 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 dança Venha, venha, venham todos felizes Vamos dançar, o ritmo O ritmo do DJ Burn Dezen, 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 dezen Como se dese Venha dançar Como se dese Dança, 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 dança All African people And everybody all over the world Dance Murder Dance Gangs Dance 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 That's right Dance Dance That's right Dance Dance Down Dance Up Subiu, 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 agora, de lado, de lado, da frente, da frente, de lado, de lado, dança. Dança, 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 dança. Dança, dança, dança. De cima, de cima, de cima, para baixo, pra baixo, pra cima, pra cima, haha. É agora E a moça aí de vermelho O que você está esperando? De comer Vai Tanto Vem, vem, vem Todos felizes Vão me dar Vai O ritmo O ritmo Vem, vem Tchau. 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 I wanna hear you playin', my favorita I wanna hear you playin', actually it is our favorita I wanna see you playin', I'm talkin' to you As I'm talkin' to you I wanna hear you playin' I wanna hear you playin' I wanna hear you playin' You see, you know why Mmm, the number is a share Call her, she is a giggily Don't get surprised, I'm not surprised That's who you, that's what I do, but You know, when I'm listenin' to this beat All I can hear is that Can you hear that? I wanna hear you playin' 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 E já pulei 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 E já pulei